Bem pessoal, vou falar cinco causas de dor no peito, a frequência desses problemas, qual preocupa mais, qual preocupa menos e quais são os sinais de alerta. Primeiro aspecto, eu vou dizer, no geral, as cinco causas mais comuns de se sentir dor no peito. A primeira que vocês mais se preocupam, depois eu vou falar de cada um em detalhes, é o infarto agudo do miocárdio, porque o vaso fecha, o sangue não chega no miocárdio, esse miocárdio morre, você sente dor. Essa é uma das causas que mais preocupa, mais grave, se for um local muito importante, se for uma área extensa, você pode ter uma parada cardíaca, se for uma área relacionada à enervação do coração, você pode ter uma arritmia cardíaca. Essa é a maior preocupação da gente quando você tem dor no peito. Outra causa bem frequente é a angina. A angina seria o quê? Você tem um vaso, o vaso também em processo de obstrução, que às vezes só obstrui o completo e depois volta ao normal. Esse é o fenômeno da angina, você sente uma dor no peito e depois essa dor melhora. Geralmente essa dor está relacionada a algum esforço, alguma atividade que você fez, sobrecarrega um pouquinho o coração, esse vaso que não está circulando direito sente e depois você melhora. Também é uma preocupação séria, especial quando é a angina instável. Não é que tem dois tipos de angina. Depois eu vou entrar em detalhes para vocês. Terceiro aspecto são problemas o quê? O estio articular, que são muito frequentes. Talvez até mais frequentes do que os outros que eu vou falar aqui. Por quê? Se você fez atividade física, você fez um supino, você fez uma musculação, você jogou uma natação, você jogou bola, você movimentou muito a sua musculatura. É bem comum essa musculatura do peitoral ou as articulações relacionadas, a articulação da costela, você ter algum processo inflamatório e sentir dor no peito por causa disso. Então, em especial, pessoas que praticaram atividade física, fizeram esforço, às vezes foi ajudando a mudança, foi fazer uma coisa, sentir dor no peito pode ser relacionada a problemas osteoarticulares. Então, não menosprezem isso, porque isso é muito comum. Só que geralmente é uma dor que quando você toca, piora. É uma dor que quando você movimenta, ela está pior. E, além disso, normalmente ela é localizada e tem essa relação temporal com a atividade que você fez. Então, ficar muito atento a isso. Fez musculação, treinei peito, fiz uma atividade física que mexe muito o membro superior, é comum ter, ajudei numa mudança, fiz, peguei muito peso no dia anterior. É comum você ter isso, né? E, além disso, os problemas pulmonares. Por que os problemas pulmonares dão muita dor no peito? Porque a gente tem uma pleura, tem uma parte do pulmão que tem muito receptor, muito nervo. E aí, qualquer inflamação, qualquer problema, isso também dá dor. Então, fique muito atento a esse processo, porque é bem comum você ter problemas respiratórios que acabam dando dor no peito. Pneumonia pode dar, pneumotórox pode dar, pneumotórox até pode ser espontâneo, não teve uma fratura, não teve uma pancada, de repente formou uma bolha de ar ali. O tumor também pode dar, né? E também, por último, e também muito frequente, os problemas gastrointestinais. Quem nunca ouviu falar, ah, fulano tá com dor por causa de gases, né? Fulano tá com dor no peito por causa de refluxo, né? Então, esses problemas gastrointestinais, que a acidez passa por ali, também dá dor. Então, vamos lá, só pra vocês organizarem, né? Todos esses problemas que eu disse, às cinco, até aumentei, né? Falei se as causas de dor no peito vai depender muito do contexto clínico. Claro que nem sempre você consegue excluir uma doença em frente à outra, né? Por exemplo, se um paciente, ele é obeso, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem mais de 60 anos de idade, começa a sentir uma dor no peito, claramente você vai ficar preocupado com infarto agudo, miocárdio, angina, instável ou estável. E aí, esse paciente, na maioria das vezes, ele vai fazer uma investigação cardiológica, vai pedir enzima, vai pedir o eletro, vai fazer exames anatômicos funcionais, pra justamente ver o que tá acontecendo nesse coração dele. Então, é muito relevante, muito importante o contexto clínico do paciente. Na maioria das vezes, é uma dor nova que ele não costuma ter, e de repente, ela aparece, né? O paciente que normalmente tem alteração óptica muscular, né? Ele vai falar que fez alguma atividade, fez algum esforço, fez alguma coisa e tá com essa dor. Ah, Júlio, mas você disse que o coração também pode dar. Claro, também pode dar, mas você vai olhar o contexto clínico do paciente. Às vezes, é um paciente jovem, um paciente atlético, que faz muita atividade física, tá com a dor no peito, você vai tender a falar com isso. Às vezes, vai descartar, não. Claro, o jovem pode infartar, o jovem pode ter angina. É raro de ter, mas pode acontecer. Então, você vai olhar o contexto. Se é com a movimentação, se você pega em algum lugar, aquela dor aumenta, né? Outro aspecto também muito relevante, muito importante, que eu falei pra vocês, são os problemas pulmonares. Então, às vezes, o paciente teve uma dor intensa, do nada. Às vezes, você pensa no pneumotólogo espontâneo, o jovem pode acontecer, né? O paciente tá com tosse, tá febril, curando de uma gripe, começa a dor no peito. Você vai pensar na pneumonia, vai pensar num problema de pleuro, um derrame pleural, pode dar dor no peito também, né? Já um paciente que recorrentemente tem isso, às vezes, um paciente que já fala, já sabe que tem refluxo, né? Vira e mexe, sente aquela dor, é uma dor mais em queimação, ela vai e volta, ele já tem durante muito tempo. Você vai pensar nesses problemas gastrointestinários. Então, tem úlcera, tem gastrite, tem outras coisas que ele também pode dar. Mas tem que imaginar o seguinte, tudo é o contexto, tudo é o tipo de dor que o paciente tem, qual o contexto é depois de se alimentar, não é, mas muitas vezes vai gerar dúvida, e você vai precisar fazer investigação. Qual vai ser o top one de preocupação sua cardiovascular? Porque mata. Então, eu falo que na medicina, às vezes, você tem uma doença que ela não é tão frequente, mas ela é tão letal que você tem que pensar. Porque você vai salvar a vida daquele paciente, se você descobre e trata com infarto agudo miocárdio, né? Angina. Por isso que a gente, gente médica, é tão preocupada quando a pessoa diz que tá tendo uma dor no peito. Isso acontece também muito com dor de cabeça, por causa do aneurisma, né? Uma dor de cabeça súbita, a gente fala algo preocupado de ter um aneurisma, uma coisa desse tipo, né? E vão ter doenças que são muito mais frequentes, mas são muito benignas, como... E são muito frequentes, né? Como essas osteoarticulares, né? Da articulação, da musculatura, o refluxo também. Mas geralmente não vai dar nada mais grave. Mas, claro, são muito frequentes. Tá bom? Espero ter ajudado.